Abertura Abertura Consultiemu Abertura Os navios à voile, o bâton à menores também, com o grande baça instalado aqui, tudo ao fundo da sessão, tudo isso que vocês viram. Vocês são 8, 7, 2, 4. Eu vou fazer um pouco, um pouco de salão aos universitários. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E também, no mês próximo, no mês de Tréontine, com uma corrida de mini-Z. É exatamente o que vocês viram hoje aqui no Salão. A corrida de mini-Z de Tréontine, no mês próximo, 5 e 6 novembro, estáго. Com a vião marketed, no mês próximo próximo, E a precisão importante, é que a entrada é gratuita. Se você quiser passar um pequeno momento, realmente, muito bom, o encontro é feito no próximo week-end, do Coté de Triventil, com a curso de Minizade, e, em seguida, para o avan-go, para o avan-go que você vai ter no Coté de Triventil, e, em seguida, para o encontro aqui, para encontrar Minizade, São Luiz, seu piloto de precisão de Minizade. Como vai o portão? Minizade, você nos envolveu, para o encontro, para o encontro, e vamos para o encontro, para o encontro aqui, e com o encontro em um pouco de tempo, ou seja, não é? Não é, não é. Não é, não é. Eu sei que aqui é um galerian novo, não é meu amor. Mas só esses aqui não são galerian, mas eu tive que ver. Essa é uma galerian fracalha. D'accord. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, eu sei lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.